1, 2, 3, 4 O que é isso? É isso aí, ok? É isso aí? O que é isso? Fui! 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 Que legal! Fui! 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 Fui!" Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 every heart Hurt esse amigo viu, e aí? Ele ainda não Se inscreva no canal e ative o sininho.